Tô gravando. Aquela parada que eu te falei. Quando mais rápido você for, é melhor pra você... Tipo, você toma mais cabelo, tá ligado, né? Tem tua variedade de você é bom e você também é rápido, entendeu? É um susto quando ela tá lá. Tem, né? É, até foi sua esposa. Não, minha esposa foi errado, não. Não, minha esposa foi. Chato, hein? E o rádio aqui, né? Tá malinhando. A primeira coisa era de quê? Agora mesmo. Eu ia passar a rádio pra tudo. Caralho, hoje não tem mais. Tá ligado? Não sei. Você vai sair amanhã fazer semelhada amanhã? Depois da parada? A gente vai cancelar o rádio que pediu na menina. Mas quanto tempo vai demorar a chegada dela? Zero hora eu deixei, mano. A gente deu um problema no documento. Perguntei ela por favor aí. Deixa eu deixar a quantidade. É o seguinte. Eu se foco aí pra fazer esse formulário rápido. Eu quero fazer tempo pra você. Mostrar tempo um pouco. Mas depois você trabalha o tempo, relaxa. Depois do dia, eu quero pegar um pra você fazer um cabelo. Mostra quanto você vai fazer um cabelo que você faz tudo errado. Eu faço um cabelo em 10 minutos. Tá ligado? Eu vou falar não. Corta e escova. Por exemplo. Ali que você vai acontecer no tiro. Você vai cobrar e fazer o cabelo. Vamos supor. Quanto não corte de cabelo hoje? Corte de cabelo é... 14 reais. 14 reais. Vamos lá. Só que eu assistia com pressa. Eu saí 20. Porque eu tenho que fazer torrentas. Eu consigo fazer 10 vezes. Depende de você. Você quer rápido ou quer devagar? Tá ligado a parada? Tony. Alguns vende eles de outra lado. Tá ligado, Marcelo? Tá ligado? Mano. Um corte de cabelo rápido, 20. Um corte de cabelo devagar. 14. Tem sentido o que eu falo ou não tem? Tem, mas é que... Será que as pessoas... Tem sentido. Eu não entendi você. Pra mim tanto faz chutar rápido ou devagar. Eu sou perfeccionista e profissional da minha alma. Aqui não funciona não. Ah, é isso que eu tô falando. Aqui não funciona. Ah, lá funciona. Na barra? Na barra? Pode ficar causada com pressa? Aqui. Eu tô com uma pressa... Ah, eu sou pra ser um exemplo de pressa. Você quer sair mesmo? Não. Eu quero subir com você. Quero comer com você. Eu não quero sair. Tony. Eu ando na melhor balada do mundo, mano. No Brasil não tem nada de bom não, mano. Tem não. A melhor balada aqui, Guilherme. Pode? É visto, né? Eu sei que é. Tony, eu quero jantar com você. Eu vi seus vídeos. Eu quero começar. Eu vi seus vídeos. Eu tô com tesão de fazer alguns baratos. Eu vi seus vídeos, amigo. Vê se você... Eu quero trocar de camisa. Hã? Eu quero trocar de camisa. Como assim? Pô, primeiro vídeo. Eu quero botar as camisas que eu mais gosto de usar. Então, vai lá. Tá no teste de médico, tá? Beleza. Vai lá. Se você botar as camisas, eu vou botar contigo. Mas a camisa é importante mesmo, porque é legal.